Olá pessoal! Começando a minha primeira live no Instagram e não poderia ser nada menos do que uma live especial, porque a gente tem uma pessoa super especializada que vem falar aqui com a gente Daqui a pouquinho eu vou primeiro só me apresentar. Meu nome é Sandra Soster, eu sou a gestora de parcerias com instituições culturais do Wikimovimento Brasil, o único afiliado da Fundação Wikimedia no Brasil e essa é a segunda live que a gente faz de bate-papo de patrimônio, porque setembro é um mês especial em que a gente reúne pessoas do Brasil todo para fotografar edificações e monumentos que são importantes para a nossa história e para a nossa cultura E eu vim até o Instagram porque a gente tem um convidado especialíssimo que é o Jorge Stoker, que é do canal O Campanário, que é super importante na área de patrimônio e o Jorge vem fazendo um trabalho maravilhoso aí de difusão, de conscientização e eu vou adicionar ele aqui Vamos lá gente, primeira vez, sempre, agora sim! Oi Jorge, tudo bom? Olá, tudo bem? Consegue me escutar? Te escuto bem, você também me escuta? Perfeito Certo Jorge, é um prazer enorme, um privilégio estar aqui com você para falar desse assunto que é tão importante e que é o patrimônio brasileiro Então eu queria que em primeiro lugar você falasse um pouco sobre a sua formação, a sua área de atuação Obrigado Sandra, pelo convite também ao Equimovimento para essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre essa temática Minha voz não está das melhores também por conta de algumas questões que a gente tem vivido climáticas aí, né? Acabamos também perecendo na nossa saúde, mas vamos assim mesmo adiante Para quem não me conhece, então, eu sou o Jorge Luiz Stoker Jr. A minha formação é em Arquitetura e Urbanismo Eu tenho mestrado e atualmente curso, doutorado em Planejamento Urbano e Regional sempre pesquisando a área de patrimônio cultural Eu atuo profissionalmente com um projeto de restauro, com inventários, com atividades voltadas ao patrimônio E tenho o projeto Campanário, que é um projeto de sensibilização, difusão, educação patrimonial e também capacitação para as atividades do patrimônio Para o projeto, além de para mim pessoalmente, é um grande prazer participar dessa conversa Certo, Jorge Então, a gente como o Movimento Brasil vem realizando vários esforços nesse sentido de que os cidadãos também se envolvam principalmente no que diz respeito à documentação do patrimônio local E acho que é um pouco também o seu trabalho relacionado à sensibilização e conscientização E o Movimento Brasil a cada ano escolhe um Estado brasileiro subrepresentado aí na internet para focar esforços e reunir agentes locais para criarem verbetes na Wikipédia fotografarem os centros históricos digitalizarem coleções locais E a gente teve o nome desse projeto Então, é o Wikilova Estado A gente fez na Bahia em 2021 Depois foi Espírito Santo, Pará E esse ano a gente está fazendo o Mato Grosso Todos os anos a gente tem uma premiação para essas fotografias de monumentos E nesse concurso que está acontecendo, ele vai até o final de setembro que é o Wikilova Monument E, então, quem está assistindo ainda dá tempo de enviar fotos atuais ou mesmo fotos anteriores que a gente entende que, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul essas fotos anteriores e fotos atuais são muito importantes principalmente para mostrar esse Estado anterior e o Estado atual porque elas vão ajudar a não deixar essa história das enchentes e de tudo que passou aí relacionado a essa mudança climática se perder ou cair no esquecimento E é interessante que a gente teve logo de cara um projeto dos voluntários aí da comunidade brasileira que é um projeto que está em andamento que reúne pessoas gaúchas e não gaúchas também a gente tem, por exemplo, algumas pessoas da Bahia que se reuniram para coletar informações sobre essas enchentes para que os dados possam embasar inclusive estudos governamentais ou acadêmicos como se preparar melhor para outras coincidências E, infelizmente, eu soube que estamos aí com um alerta de tempestade de novo no Rio Grande do Sul e torçamos para que as coisas fluam um pouco melhor dessa vez, né, nesse caso E as enchentes, elas também inspiraram a criação de um projeto para melhorar o mapeamento das escolas e aí, em todos os estados, né para que as pessoas, elas tenham uma melhor informação sobre localização das escolas, contato porque elas são geralmente utilizadas como abrigos, né nesses casos Então, Jorge, eu sei que você tem analisado aí muitos impactos das mudanças climáticas no patrimônio brasileiro e, então, eu queria saber de que forma as diversas consequências da crise climática que são causadas pelo homem, né podem prejudicar os nossos movimentos Então, Sandra Nós que já conversamos há muito tempo, né no campo do patrimônio nos encontramos por aí em eventos, em fóruns já vínhamos conversando sobre mudanças climáticas e patrimônio cultural sobre esses possíveis desdobramentos e impactos que a gente já começava a observar Mas, até alguns anos atrás ainda era um tema muito remoto, né Eu lembro que aqui no Campanário a gente começou, em 2020, a produzir conteúdo e já em 2020, um primeiro post sobre mudanças climáticas e patrimônio cultural E isso causava muito estranhamento naquele momento porque as pessoas ficavam da onde que querem falar de mudança climática e patrimônio? Qual que é a relação? Ou, num primeiro momento compreendiam apenas o impacto no que seria o patrimônio natural, né Não conseguiam entender tanto, assim o quanto poderia chegar até a gente até a nossa imediação a nossa realidade imediata o impacto dessas mudanças Eu tenho a impressão que esse ano e, infelizmente, não é uma alegria perceber mas eu tenho a impressão que esse ano está mais claro para todos, né para todo mundo do quanto, primeiro o que acontece lá na Amazônia está interligado com o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul em termos, né, dessa nuvem de fumaça por exemplo, que está acontecendo agora e que ocasionou, por exemplo eventos de chuva negra agora, recentemente, aqui no Rio Grande do Sul então, me parece que agora está mais tangível não é que antes não existissem os impactos mas agora está mais tangível e os desdobramentos são inúmeros, né eu acho que a gente, quando pensa no patrimônio material, né que a gente costuma, convenciona classificar como material a gente tem dois principais eixos de problemas aí que costumam decorrer das mudanças climáticas um deles é o que a gente percebe mais que é o impacto nos próprios imóveis ou nos próprios monumentos e aí tem vários, né inundação ou a própria chuva já acontecia no passado aqui no Brasil na chuva ácida agora a gente tem esses outros eventos de chuva que corrosiva, né de alguns elementos a gente tem os ventos ontem mesmo na cidade de Camacuã que tem um patrimônio bem interessante inclusive aconteceu aquelas tempestades de bomba que acabam trazendo impactos físicos muito fortes para algumas estruturas então esses impactos acontecem não só quando chove não só quando inunda a gente tem formas diferentes de impacto ao redor do globo o excesso de seca também desertificação pode causar inclusive o acúmulo de areia junto e até mesmo soterrando alguns sítios, alguns monumentos a gente tem o patrimônio arqueológico sofrendo com o degelo em alguns lugares então tem uma série de questões que impactam fisicamente nesses bens, nesses monumentos mas a gente tem também os impactos sociais esses são os mais complicados porque qualquer referência cultural qualquer patrimônio cultural qualquer monumento precisa de uma sociedade que o preserve que o que veja ele como uma referência que o referencie que o preserve que cuide dele que dê continuidade e quando a gente tem impactos tão severos quanto os que aconteceram por exemplo nas enchentes aqui do Rio Grande do Sul a gente tem comunidades inteiras que se desagregam mais cedo esse ano alguns meses atrás o Campanário fez uma parceria com o NEPAC da UFOP e a gente fez uma abordagem sobre patrimônio e mudanças climáticas e a gente contemplou tentou auxiliar uma comunidade aqui do Rio Grande do Sul que é Galópolis e Galópolis só para ter um exemplo eu acho que é um exemplo porque é uma comunidade pequena como se fosse um distrito um bairro de Caxias do Sul e sofreu tanto com inundação com a elevação do curso d'água que corta aquela localidade quanto principalmente com deslizamentos e essa quantidade de deslizamentos tem desagregado aquela comunidade as pessoas não querem morar numa situação de risco e mesmo a localidade é uma localidade histórica ela tem um projeto interessantíssimo de inventário participativo uma comunidade que sempre se engajou muito e essa comunidade tem se desagregado porque as pessoas começam a partir começam a procurar lugares mais seguros para morar esse é só um exemplo a gente teve bairros localidades inteiras que foram devastados por duas vezes ou três vezes nos últimos meses então é um exemplo aqui do Rio Grande do Sul do que acontece no mundo inteiro ao redor do globo em comunidades que vão se desagregando porque fica impossível insustentável residir nesse território tradicional e com isso a gente tem esse segundo tipo de impacto além do impacto direto o abandono muitas vezes pode acontecer das referências culturais que não se desagregarem com essas mudanças climáticas elas estão lá preservadas mas a comunidade acaba precisando sair e aí a gente tem um abandono que esvazia inclusive os valores simbólicos desses espaços então num panorama geral é um pouco do que a gente consegue observar dentro dessas duas categorias digamos assim a gente poderia detalhar vários impactos que a gente já observa e que só para finalizar minha resposta eu chamo atenção para isso não se restringe a áreas de alagamento áreas de inundação que a gente tem convivido aqui no Rio Grande do Sul com esse fantasma das áreas de inundação e as políticas públicas inclusive de patrimônio elas estão contemplando imóveis na área de inundação mas os impactos eles foram muito muito além dessas áreas e acabaram atingindo boa parte do território do estado é e falando um pouco da questão da água se a gente for pensar historicamente as cidades elas se formaram perto da água porque é uma necessidade humana mesmo então esse circuito da água ele vai trazer problemas relacionados a enchentes eu sei que aqui na cidade de São Carlos onde eu moro todos os anos quando é época de chuva o centro histórico alaga mas assim não é como foi Porto Alegre mas coisa de às vezes 3, 4 metros de altura e por uma questão também de que a gente não soube lidar com a questão de canalizarmos os rios e tudo mais mais um comentário assim explicando porque que a gente vê tantas vezes a questão de enchentes em setores históricos mas aí Jorge eu queria já pegar o gancho do fimzinho da sua resposta falando desses cenários depois dos desastres como que você vê a recuperação e o restauro do patrimônio no Rio Grande do Sul e se você quiser falar um pouco mais dessa questão do quão importante o patrimônio edificado e os monumentos é para esse bem-estar da população local Então a gente tem um panorama bem difuso eu acho que em primeiro lugar é bem legal destacar a rápida mobilização e o engajamento que está existindo em relação aos acervos documentais acervos artísticos acervos museológicos a gente tem esse segmento muito mobilizado com muitas pessoas organizando se engajando e fizeram linha de frente inclusive se expondo a riscos ali de contaminação no primeiro momento e claro que é um cenário de caos e tragédia porque a gente perdeu muitos acervos com essas inundações acervos estaduais inclusive que estavam em áreas ali que inundaram mas a gente tem uma grande mobilização cursos formações que foram oferecidos de resgate de acervos a gente tem bastante trabalho nesse sentido que aconteceu e que segue acontecendo na questão do patrimônio arquitetônico infelizmente é pelo contrário aconteceu a inundação em inúmeros municípios gaúchos outros não inundaram mas tiveram deslizamentos outros não tiveram nem inundação nem deslizamentos mas precipitações extremas e essas precipitações tanto causam alagamentos parciais quanto sobrecarregam sistemas de calhas e de drenagem pública que não estão preparados para isso então eu mesmo acompanho imóveis aqui fora de área de inundação alguns aqui em Hamburgo Velho em Novo Hamburgo que é um lugar alto também em Estância Velha que é um lugar distante de cursos d'água e eu vejo imóveis que sofreram bastante com a precipitação extrema a degradação desses imóveis que evoluiu mais de 50% nesse mês de maio e também no ano passado quando ocorreu aqueles episódios de precipitação extrema também já se observou isso então tem muito impacto ele é uma dimensão quase difícil de levantar porque a gente não tem muitas bases de dados confiáveis eu acho que algo que tu colocaste no começo sobre a própria proposta do concurso do Wikimovimento é interessante porque nem todo patrimônio é reconhecido ainda nem todo patrimônio já tem tombamento prévio alguns são inventariados mas outros nem isso a gente tem municípios gaúchos que foram inundados que nunca fizemos que é um inventário de patrimônio arquitetônico então é difícil até a gente contabilizar o impacto a gente contabiliza aquilo que a gente conhece os municípios que eu conheço que eu já visitei eu olho no mapa e penso gente deve ter pegado água lá daí as vezes eu visito e vejo que realmente pegou mas não existe esse dado esse dado mais concreto e o pós inundações ele foi bem complicado para o patrimônio arquitetônico porque as demandas dos sistemas construtivos tradicionais são diferentes dos sistemas construtivos contemporâneos e a intimidade que uma estrutura histórica tem com esse solo com essa terra onde ele está embasado é diferente de uma construção nova quando a gente pensa que a gente teve uma inundação a gente tem uma presença de água gigantesca no solo e que subiu pela estrutura capilarizou porque uma estrutura histórica não isola a umidade do solo e nem deve isolar não é essa lógica do sistema construtivo a gente ficou com muitas paredes encharcadas por muito tempo não só com água mas contaminadas porque essa água veio muito contaminada é uma água de inundação e ela vem trazendo tudo que vem pelo caminho ela foi varrendo áreas urbanas e áreas de mata também e ela traz muitos agregados de todo tipo de contaminante e isso tudo encharcou paredes de primeiro pavimento de porões de prédios históricos por mais de uma semana em alguns casos por até duas três semanas em alguns casos e o que a gente viu sendo feito depois é assustador para quem é da área da conservação e do restauro arquitetônico a gente fica assustado porque são paredes que estavam molhadas e o pessoal foi prontamente lá repintar com tinta acrílica por exemplo que é uma tinta que isola a umidade foi lá fazer reparos com cimento isso eu vi acontecendo em patrimônio tombado em nível estadual em nível nacional em nível municipal patrimônio informal ainda que não tem nenhum tombamento ou inventário e é bem preocupante porque a gente pensa são problemas que estão sendo plantados novos a enchente já trouxe um problema e a gente para lidar com esse problema colocou novos problemas sobre essas estruturas então é preocupante sim porque a gente sabe que são soluções estéticas para o patrimônio que foram tomadas em muitos casos quase todos para ser bem sincero e que vão se revelar dentro de poucos meses provavelmente um ano no máximo ineficientes porque são paredes que estão contaminadas são paredes que estão muito molhadas o processo de secagem ele precisa acontecer e não aconteceu porque foi isolada essa parede novamente com técnicas que não são compatíveis então é preocupante porque não houve essa mobilização eu gostaria de destacar a diferença porque houve uma grande mobilização no caso dos acervos e até de técnicos e muita prescrição técnica também muito qualificada nesse sentido e no caso do patrimônio arquitetônico a gente ficou meio eu não digo eu sozinho eu e muitos profissionais do campo ficamos falando sozinhos a gente tentou vocalizar muito isso mas cada um teve um impacto dentro ali da sua comunidade do seu cliente do imóvel que atende do município que atende mas a gente não conseguiu de fato nacionalizar ou no mínimo digamos assim estadualizar esse debate para que de fato chegasse ao conhecimento de todos a necessidade da utilização de materiais compatíveis para fazer esses reparos e também é claro a descontaminação desses imóveis não só falando de patrimônio recentemente eu estava acompanhando aqui a minha cidade em Nova Hamburgo teve uma grande área foi inundada muitas pessoas ficaram fora de suas casas por muito tempo à beira do Rio dos Sinos e muitas pessoas se contaminaram com a própria rede de água porque a rede de água ficou submersa nessa água poluída e bom o município foi lá lavou todas as ruas tirou o lixo as pessoas lavaram suas casas entraram mas ninguém refletiu sobre a necessidade também de que as redes de abastecimento de água estivessem devidamente descontaminadas isso fez com que muitas pessoas inclusive encontrassem doenças então imaginem tem muitos desses imóveis históricos que abrigam serviços públicos até mesmo museus escritórios secretarias de cultura e a gente tem muitos casos em que se colocou os funcionários para trabalhar novamente lá dentro depois de passar uma água nesses lugares e é isso tem uma série de cuidados que deveriam ser tomados a gente tem muitos micro-organismos nocivos que vieram com essa enchente e vão continuar acontecendo depois da enchente a gente ainda teve vários episódios climáticos que aqui no Rio Grande do Sul ocasionam especialmente condensação de água contra a parede então foi mais umidade em cima de umidade agora a gente teve muito calor muita coisa secou de uma forma rápida a gente teve amplitudes térmicas muito rápidas isso também é nocivo para o patrimônio quando a gente tem como estamos tendo noites muito frias e dias muito quentes porque enfim a gente está tendo um efeito térmico muito baseado muito semelhante a próprio efeito estufa que tem retido o ar frio junto a cidade de noite e quando o sol chega esse ar frio esquenta rapidamente e essa grande amplitude térmica também estressa esse patrimônio essas paredes que já foram sobrepostas com materiais incompatíveis então elas começam a dilatar e a contrair rapidamente cimento não dilata e não contrai rapidamente então já começa a aparecer aí uma série de problemas estruturais eu não quis dar um quadro da dor sem ser moldura mas é um pouco do que a gente por trabalhar por atuar nesse campo por ser um pesquisador também desse campo a gente acaba se deparando e nos dá uma tristeza porque a gente gostaria que alguns cuidados a mais fossem mantidos muitas vezes até por incrível que pareça é mais barato fazer um reparo com uma técnica tradicional do que utilizando esses materiais convencionais tipo cimento e tinta acrílica que o pessoal costuma utilizar e a gente fica triste por isso que poderia ter havido mais instrução mais acolhimento porque não era o momento das pessoas se ligarem muito em quesitos técnicos e talvez então convocar mais chamar mais os especialistas da área para orientar e para participar desse processo teria sido mais proveitoso mano tem tanta coisa para falar Jorge eu falei demais também a gente está no meio dessa realidade é difícil ser muitas vezes conciso porque a gente olha para os lados e tem uma pauta em cada canto parece que está acontecendo de novo em Porto Alegre a coisa se repetindo mas assim eu queria só pedir para você fazer um adendo explicando um pouco quais são os materiais construtivos do Rio Grande do Sul porque eu sei que tem uma região mais italiana que geralmente é madeira que não é tão comum na maioria dos estados brasileiros e explicar que essas edificações que parecem de tijolo mais antigas na verdade elas têm uma composição diferente da argamassa que é feita que era isso que você estava falando usar técnicas atuais atuais que não são compatíveis com a tradicional aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma variedade imensa de técnicas construtivas eu costumo contar bem rapidinho teve uma vez que eu participei de um evento de e-commerce internacional quando foi na Argentina e cada colega que eu conversava do grupo na época que eu participava que era dos novos profissionais dos emerging professionals cada pessoa que eu conversava tinha mostrava um pouco do patrimônio da sua região e eu acabava dizendo nossa isso tem no Rio Grande do Sul também porque são moinhos de madeira antigos eu estava falando com uma holandesa tinha aquelas casas de frontão recortadas e aí lá justamente na Argentina a gente tem aquela arquitetura mais platina e eclética e a gente também tem isso então é interessante essa diversidade que o Rio Grande do Sul tem e eu acho que é uma característica de estados de fronteira que acabam pegando uma série de referências e ainda tiveram as imigrações então a gente tem também uma diversidade muito grande mas uma característica eu acho que em relação ao geral que a gente encontra no Brasil são as estruturas de madeira de referência de imigração tanto quanto tu disseste a arquitetura de madeira da serra dos imigrantes italianos quanto a gente tem também a técnica em Chaimel de imigração que também são estruturas de madeira a vedação não é de madeira mas a estrutura da casa em si é toda uma técnica tradicional de madeira muito sensíveis às mudanças climáticas essas realmente são extremamente sensíveis porque a madeira é um material orgânico ela é muito sensível à água e à presença de água a partir do momento que esse material orgânico absorve a água ele fica mais inchado eu vou falar de uma forma bem direta e simples a madeira ela enche ela vira um filezinho para os cupinhos é muito fácil ela ser atacada não só por cupinhos mas também fungos que a gente também vê por aí quando faz historias nesses imóveis que sofreram ou com inundações ou com precipitações extremas a gente vê sem mentira parece criação de cogumelos às vezes a gente vê os fungos tomando conta chega a aparecer um apocalipse como tem alguns seriados que contam histórias do apocalipse causado por fungos e a gente pensa que é um apocalipse fungue que a gente está vendo porque tem fungos que são da podridão seca que eles já estão atacando até a madeira ficou seca porque eles criam ali uma rede que leva a água da onde está úmida até onde está seco é uma coisa assustadora e a gente tem também outros aqui no Rio Grande do Sul outras técnicas construtivas que são mais comuns no restante do Brasil que são as alvenarias de tijolos maciços de pedra seja regular ou irregular e a argamassa que agrega essas estruturas ela é uma argamassa tradicional que não utiliza cimento até porque não existia cimento e porque essa estrutura não foi pensada para o tipo de digamos assim de comportamento que o cimento tem numa estrutura da mesma forma as argamassas que protegem essas paredes nem todo tijolo foi feito para ficar exposto a argamassa que a gente conhece o reboco que a gente conhece ele também era realizado com a argamassa tradicional a argamassa tradicional ela é basicamente a base dela é cal e areia mas outros agregados foram utilizados em diferentes lugares desde pó de tijolo o próprio barro do local e conchas enfim a gente tem agregados assim são características locais bem específicas que a gente vai percebendo o que é mais assustador disso tudo é que esse sistema ele funcionava de uma forma como eu comentei o sistema construtivo tradicional ele dialoga com as águas do terreno geralmente quando a gente fala de alvenarias dialoga eu quero dizer as águas sobem pelas paredes e isso é normal não é uma coisa assim assustadora que vai dar bolhas na parede vai dar fungos na parede ele vai subir e por isso mesmo quando vocês visitarem uma casa antiga vocês vão ver que geralmente ela tem uma altura em relação ao chão então geralmente ela tem um porão mais alto ela vai ter aqueles respiros que a gente chama de gateira ela vai ter um assoalho afastado do chão ela vai ter um espaço ali que era justamente o espaço para evaporação dessa água que sobe pelas paredes então a água sobe pela parede mas ela conseguia evaporar do mesmo jeito que o reboco tradicional não deixa a água entrar porque ele é não permite que a molécula de água entre ele permite que o vapor de água saia então essa água que fica dentro dessas fundações essas paredes ela conseguia a partir do momento em que o tempo começava a secar tanto da parte de dentro do porão quanto da parte de fora ela conseguia evaporar aos poucos lentamente sem causar grandes movimentações da estrutura então isso é o comportamento natural até mesmo no próprio pavimento um metro um metro e meio é comum que subisse essa água e ela iria evaporar superficialmente pensa que toda superfície é respirável então ela evaporaria por toda a superfície o que acontece quando a gente simplesmente a gente não precisa nem entrar com o cimento ainda quando a gente simplesmente pinta com uma tinta acrílica que é a tinta mais comum no mercado ou mesmo uma tinta PVA ou até umas invenções que fazem por aí que é tinta cal com cola cola é PVA então ela tem o mesmo efeito do PVA ela forma um filme em cima de toda essa superfície que era respirável e evaporável essa superfície vai impedir que aquela água quando se torna vapor consiga simplesmente se descolar da parede e seguir em relação à atmosfera essa tinta vai segurar essa água ali dentro quando a gente vem com cimento por cima é pior ainda porque o cimento além dessa mesma propriedade de não deixar o vapor de água sair ele ainda é muito como a gente como eu posso dizer ele é muito mais duro ele é firme ele não vai movimentar tanto quanto a estrutura tradicional costuma poder movimentar lentamente então a estrutura vai mover uns milímetros para o lado e o cimento vai ficar ali então começam a aparecer aquelas fissuras aqueles problemas todos isso tudo daí repetindo quando a gente pensa numa estrutura que está submetida a condições extremas de presença de água de umidade é desesperador porque lá atrás a parede pode estar linda porque eu pintei com a minha tinta acrílica ela não deixa nada sair enquanto enquanto essa água não conseguir empurrar esse reboco inteiro para fora que acaba acontecendo oportunamente ou acumula tantos sais lá atrás que a parede vai expulsar esse reboco de alguma forma enquanto isso não acontece a parede vai ficar linda mas os tijolos ali atrás estão desagregando estão se esfarelando já muitas vezes então é preocupante porque é bom é a conservação se a gente pretende conservar se a gente justamente está valorizando fez um tombamento estamos fazendo um reparo porque a gente pretende que esses imóveis sejam legados para o futuro eles permaneçam no tempo não custa custa o justo a gente consultar profissionais da área da conservação do restauro arquitetos que trabalham com restauro conservadores e restauradores que são profissionais também habilitados para conseguir intervir fazer esses processos de conservação enquanto a gente não consultar a gente vai estar na verdade destratando maltratando os nossos monumentos os nossos sítios históricos infelizmente isso tem acontecido bastante para intervir no patrimônio é preciso muita sensibilidade mais do que ideias mirabolantes produtos milagrosos que o mercado está sempre trazendo e é bom estar atento novidades um novo nova argamassa respirável nova tinta não sei do que a gente tem sempre os materiais tradicionais e a gente tem que sempre versar pelo teste o cuidado para compatibilizar qualquer coisa que a gente for fazer com essa estrutura que já está ali e se ela já está ali muitas vezes há mais de 100 anos em alguns casos até mais de 200 anos ou mais até se ela já está ali há tanto tempo é porque ela funciona ela tem um desempenho bom a gente só precisa manter essa estrutura com as suas características próprias não tentar implantar novas lógicas construtivas que vão descaracterizar essa estrutura e aí sim ela perde o desempenho e se mostra aquilo que muitas pessoas já associam com prédios históricos isso que é muito triste são tantas intervenções feitas sem cuidado com os materiais e técnicas que muitas pessoas já associam isso a uma característica de prédio antigo o prédio antigo tem muita umidade o prédio antigo dá bolha na parede o prédio antigo o reboco começa a soltar o prédio antigo fica com fungo na parede a gente tem esses mitos assim circulando e esses tempos mesmo eu conversei com um pessoal aqui um proprietário de um prédio aqui no centro histórico e eles diziam que em três anos é a segunda vez que eles estavam fazendo uma reforma no reboco e que não tinha jeito aquela casa sempre ia dar problema e eu pensando comigo mesmo a gente não sendo não sendo convidado a opinar eu não costumo opinar eu já tive esse amadurecimento de só opinar quando sou convocado mas eu pensei comigo assim bom a pessoa fez três vezes a mesma coisa ela pretende que o resultado seja diferente é um pouquinho um pouquinho esperar demais né do destino mas é esse trabalho também que a gente precisa fazer né mais de sensibilização a gente não pode subestimar a capacidade das pessoas de compreenderem isso e ao longo do tempo também adotar e incorporar em práticas melhores na preservação ao contrário do que as pessoas geralmente pensam né que essas técnicas tradicionais geralmente são menosprezadas né mas existe toda uma tecnologia por trás disso e complementando para fazer gerar um restauro bem feito precisa-se fazer até análise química do reboco para entender qual é o percentual de cal com areia que foi usado e tal daí taca lá um cimento que vai se mexer diferente e vai acabar desgrudando que deve ser o que está acontecendo nessa casa que você comentou né então assim retomando essa ideia né de precisamos sim fazer todo esse processo de reconstrução precisa ser documentado nessas áreas históricas e mesmo as áreas que não são históricas e isso é muito importante para para a gente porque colocando isso nas plataformas da WIC a gente consegue dar acesso para materiais de aula por exemplo para grupos de pesquisa que estudem né essa movimentação o funcionamento das técnicas tradicionais e também para conseguir construir um material que fique para a população também ter uma fonte onde se informar como fazer essa recuperação da sua própria casa né e aí Jorge eu queria entender um pouquinho na sua perspectiva qual que é o valor de poder acessar livremente esse tipo de banco de dados de registro né sobre os processos de recuperação e restauro então é muito interessante esse trabalho né de ter uma plataforma que receba essa documentação por conta só um pouquinho que deu uma interferência aqui do meu celular por conta primeiro que a gente não tem uma cultura muito de gerar acervos né a gente não tem no poder público essa cultura de formação de acervos é muito comum a gente começar por exemplo algum projeto de restauro ou mesmo estar envolvido com inventário de patrimônio arquitetônico e a gente não encontrar muita documentação mesmo sobre aqueles imóveis que já são tombados isso é até em alguns momentos um pouco assustador a gente tem procedimentos de tombamento lá dos anos 80 70 ou até 90 que se publicou um decreto fica tombado um imóvel tal e isso é o que se tem de documentação desse imóvel a gente não consegue partir de uma base de dados para daí sim começar a empreender uma pesquisa claro que a gente sempre empreende a pesquisa mas é diferente empreender uma pesquisa no vácuo praticamente empreender uma pesquisa a partir de uma mínima base de dados que existe então já é interessante que a gente tenha algumas plataformas digitais vou dar um exemplo o próprio Google Maps mudou tudo porque a gente tem alguns quando graças apareceu o Google Maps e tirou as fotos a gente tem o registro só que ele passa quando quer e a gente não tem muito controle sobre isso mas conseguir indexar essas contribuições de voluntários eu acho que é interessante porque no futuro vai gerar até uma leitura de continuidade das mudanças das pequenas mudanças das pequenas alterações que esse imóvel foi sofrendo e aí falando trazendo também o início da tua pergunta falando não só do imóvel mas do entorno quando eu visitei recentemente Santa Tereza que é um dos centros históricos tombados pelo IPHAN aqui me chamou menos atenção os danos nos imóveis porque isso é algo que todo mundo que vier para Rio Grande do Sul vai perceber tirando algumas marcas nas paredes de algumas edificações abandonadas parece que nada aconteceu a gente chega aqui está todo mundo tocando a vida as coisas já foram já recolheram o lixo já colocaram para o lado já volta para o outro já pinta já volta tudo lá para dentro está todo mundo vida normal assim como se no mês que vem não pudesse acontecer tudo de novo e por outro lado a paisagem demonstra assim e no caso lá de Santa Tereza apesar a gente tem na parte mais baixa um imóvel que por estar mais abandonado representa toda aquela situação de inundação porque ele está sujo e com as marcas da cheia e tudo mais quando a gente olha para o segundo plano que são os morros verdes que caracterizavam Santa Tereza que inclusive foram parte da valoração do sítio essa relação entre o núcleo histórico e o entorno e essa paisagem verde tinha sido valorada como um dos motivos para a preservação e lá em Santa Tereza esse entorno verde está cheio de umas fraturas que são aqueles deslizamentos que aconteceram e ele fica num barro vermelho rasgando aquele verde e lá em Santa Tereza é muito marcante porque naquela paisagem que no fundo era verde agora é um verde com umas fraturas que parecem umas feridas abertas mesmo elas parecem gritar aconteceu um desastre aqui por mais que a cidade e que bom que a cidade tenha essa resiliência de continuar e de conseguir se reerguer e as pessoas estejam lá e tenham recuperado suas casas tenham feito suas recuperações e estejam tocando a vida que é isso que a gente deseja não vamos também todo mundo ficar num desespero e não fazer absolutamente nada mas eu acho que a paisagem ela não deixa de nos dizer olha tem alguma coisa muito séria acontecendo tem uma coisa que colocou não só colocou em risco a vida de muita gente mas também levou a vida de muita gente e a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso eu acho que isso é uma das chaves que a gente precisa discutir o que vamos fazer daqui pra frente agora embora muitos ainda estejam sofrendo consequências todos praticamente em algum nível estão sofrendo consequências mas algumas consequências bem diretas de terem perdido os familiares perdido sua casa perdido seus bens materiais perdido seu emprego e uma série de questões que continuam acontecendo a gente precisa a gente sabe que de certa forma já se restabeleceu minimamente o funcionamento da sociedade e eu acho que a gente precisa começar a discutir o que a gente vai fazer daqui pra frente porque viver na ilusão de que um novo evento climático extremo só vai acontecer daqui a 100 anos 80 anos 50 anos a gente já percebeu nos últimos meses que não vai acontecer quando a gente teve ontem ou anteontem essa bomba essa tempestade bomba acontecendo em Camacuã por exemplo a gente já tem bom isso está se tornando cada vez mais comum teve recentemente na região das missões também uma cidade que sofreu uma dessas tempestades bomba precipitações extremas estão aí e é isso a gente precisa começar a conversar também sobre como nós vamos nos adaptar para essas mudanças a partir daqui Exato e Jorge você estava falando um pouco ao longo da conversa inventário tombado patrimônio tombado algumas coisas que ainda não são inventariadas então existem vários instrumentos de você conseguir apontar a importância quais são os itens importantes de uma cidade e aí eu queria que você falasse a própria definição de patrimônio tem essas nuances e a gente sabe que há diversas instâncias formais os instrumentos ou outros só que cada vez mais a gente vê os profissionais de patrimônio buscando incluir as comunidades nessa identificação que é algo que não acontecia lá no início da patrimonialização aqui no Brasil então eu queria que você falasse um pouquinho dessa visão da sua visão sobre essa questão de incluir as pessoas e de outras formas de patrimônio né bom eu sempre me diferencio assim no campanário quando eu começo a falar sobre patrimônio porque eu digo que eu sou um agente do patrimônio há muito tempo né que estou junto com a sociedade do lado de cá do balcão porque normalmente quem começa a falar de patrimônio está do lado de lá né para quem é da sociedade está do lado do poder público é um agente público né ou como a comunidade costuma dizer tem a caneta na mão e eu nunca tive a caneta na mão sempre estive do lado de cá com a sociedade civil então eu entendo que a gente precisa incluir o poder público na demanda do patrimônio na verdade e não necessariamente o poder público envolver a população é uma brincadeira que eu estou fazendo né porque se a gente pega como estamos falando né especificamente dessas mudanças no Rio Grande do Sul isso tem dinâmicas diferentes em todo o Brasil mas aqui no Rio Grande do Sul até o nosso órgão de preservação saiu de um movimento comunitário né que foi o de preservação da ponte 25 de julho em São Leopoldo que seria demolida pela prefeitura um grupo de estudantes fez uma grande mobilização e deitou na frente da ponte e conseguiu sensibilizar a instância estadual e a Secretaria de Cultura do Estado que foi até o local e fez um tombamento lá na frente assim bem cênico reconhecendo aquele espaço como patrimônio do Estado então a partir disso eu acho que daí agora sim falando sério né que é claro que o poder público tem que convocar a comunidade também a partir disso a gente vê o potencial de a mobilização da comunidade provocar né desencadear ações do poder público eu acho que isso é uma harmonia uma sincronia que precisa acontecer e que a gente viu nas últimas décadas acontecer em alguns casos e também não acontecer em outros a gente viu grandes movimentos sociais comunitários de preservação de luta até pela preservação de alguns espaços alguns conseguiram galgar seus objetivos e outros não outros foram ignorados pelas instâncias públicas e acabaram não conquistando essa preservação eu fiz essa introdução só para delimitar também essa diferença eu acho que pela carga lá do início como tu disseste das ações de preservação do Brasil a gente ainda tem uma expectativa praticamente concentrada no IPHAN a gente imagina que o IPHAN seja o grande protagonista como ele foi na década de 30 e em diante e que formule as políticas faça os tombamentos faça os restauros e ainda faça a educação patrimonial de toda a comunidade eu vejo que hoje passado tanto tempo e já está cumprindo também o texto constitucional lá de 88 que ainda está vigente apesar de muitas mudanças constitucionais e essa parte o artigo 216 ainda está lá e ele coloca as três esferas do poder público e a sociedade e a comunidade como corresponsáveis pela preservação então tanto união através do IPHAN estados através dos institutos quando não tem instituto a Secretaria de Cultura ou o órgão que tiver atuação com cultura e nos municípios são corresponsáveis e a sociedade também o que a gente ainda está nesse mal estar né Sandra eu sei que tu pesquisa muito também movimentos de preservação como movimentos sociais movimentos da sociedade civil pela preservação o que ainda causa mal estar é esse ajuste de onde que a sociedade entra porque muitas vezes a sociedade não entra outras vezes a sociedade é colocada ali numa cadeira de conselho ele não consegue muitas vezes movimentar muita coisa ali de dentro e outras vezes a gente vê iniciativas muito interessantes de comunidades muito bem estruturadas e poderes públicos que conseguem impulsionar e também conversar dialogar e conquistar muita coisa junto com essas comunidades eu vejo que essa corresponsabilidade precisa ser mais colocada em prática né seja a gente como cidadão também nos percebendo como agentes de preservação eu converso com muita gente no campanário e eu vejo um teor geral assim em alguns comentários que eu recebo de reclamação genérica assim dos órgãos de preservação ou das prefeituras que realmente a gente sabe que ou por falta de braços ou por falta de mesmo de autonomia ali política dentro do seu espacinho ou por falta mesmo de compreensão no caso dos municípios é mais difícil ainda porque tem municípios que não tem nem equipe de cultura quanto menos de patrimônio tem municípios que não tem nem o arquiteto que cuida do planejamento da prefeitura quanto menos vai ter um que cuide de patrimônio arquitetônico né então tem realidades diversas mas talvez só expor o mau humor em relação a essas realidades diversas não ajude tanto sabe a gente só dizer ah mas ninguém faz nada ah mas é um horror ah mas tá tudo abandonado e ninguém vem ajudar talvez a gente se compreender como parte desse processo né então eu acho que um primeiro por exemplo um passinho interessante poxa eu registrar ali subir lá no wiki já é uma coisa né já tô assim fazendo meu papel como um agente de preservação que eu estou ali estou consciente de que isso ali tem valor estou registrando e subindo pra ter acesso público nessa imagem mas a gente tem níveis de organização que podem acontecer né olha quantas conquistas que associações comunitárias de preservação conseguem né eu conheço aqui regionalmente foi uma um efeito assim nos anos 80 da atuação de alguns agentes por aqui e a gente tem associações praticamente todos os municípios quase todos os municípios que são cidadãos envolvendo moradores ou pesquisadores historiadores arquitetos entusiastas da preservação em geral que formam uma associação e essa associação começa então a fazer seus projetos de educação patrimonial projeto de restauro de algum imóvel que já seja tombado articula um tombamento de imóveis que não são tombados então como sociedade tem um potencial quase infinito na verdade de ação agora é claro que isso não descarta a responsabilidade do poder público que é o primeiro citado lá no artigo 216 os poderes públicos são aqueles que fazem o reconhecimento oficial né por tombamento são responsáveis por fazer também a identificação do patrimônio através de inventários e registros então quanto mais essa pauta for permeada da atuação da sociedade eu acho que melhor e não desprezando essas duas vias a gente precisa educar a sociedade a partir do poder público mas acho que o poder público também precisa se educar um pouco a partir dessas iniciativas comunitárias porque elas partem de um lugar que não é o mero exercício do poder discricionário do executivo são pessoas da sociedade que também se unem e que buscam a preservação de determinados espaços e nem sempre são bem recebidas sempre são bem compreendidas dentro dos órgãos de preservação então essa equação a gente precisa começar a pensar formas de resolver como eu vi um comentário agora ali acho que é Migue Souza muito bem lembrado o importante é instituir práticas de gestão compartilhada esse conceito de gestão compartilhada que está até no nosso plano nacional de cultura implícito acho que é o que a gente deveria estar vivenciando já todas as esferas atuando e todas as esferas com suas instâncias de participação direta da sociedade também auxiliando na tomada de decisões inclusive orçamentares então a gestão compartilhada é o que a gente realmente precisa versar para ter de fato um sistema de preservação é e principalmente em nível municipal né eu estava retomando aqui algumas informações eu não consegui atualizar esse número então é um dado de 2018 do IBGE que 32% dos municípios brasileiros possuem legislação de proteção do patrimônio então isso é muito pouco para a gente deixar sempre na mão de órgãos estaduais e principalmente para deixar na mão do IFAN fazer tudo isso sozinho né o território gigantesco e aí eu queria lembrar que qualquer cidadão pode sugerir o tombamento de algum alguma edificação algum bem que ache importante para o IFAN então pode fazer uma sugestão né e o IFAN analisa e faz o estudo se achar derrido eu não sei dizer em nível estadual você sabe falar Jorge se o IFAN também aceita pedido ele o IFAN ele reproduz o mesmo o artigo de uma forma muito semelhante do decreto lei de tombamento da possibilidade do cidadão abrir um processo e geralmente os municípios também né esses 30 e poucos por cento que tu disseste geralmente a lei de tombamento ela é muito claro que muda algumas coisas mas ela é muito parecida ela vai rebatendo assim e acaba contemplando isso também mas acho que mesmo que não tenha né porque eu sei pelos relatos que eu recebo que muita gente vai lá bate na porta seja de qual instância for pede tombamento e é arquivado em uma semana e a pessoa perde as esperanças acho que vale assim a pessoa pensando na minha experiência assim primeiramente não agia só como um indivíduo por mais que o indivíduo pessoa física possa inclusive abrir uma ação popular contra o município no caso né do município não preservar o patrimônio eu acho que vale a pena assim reunir mais pessoas sabe sensibilizar mais pessoas realmente se ter um processo vivo né um movimento comunitário vivo que valorize determinada referência e aí sim buscar essa interlocução com os poderes públicos já com uma consistência maior de debate de atuação de intenções pra não ficar muito muito isolado né porque realmente é difícil muitas vezes pro cidadão e nisso eu consigo compreender daí a postura de alguns órgãos é difícil pro cidadão trazer subsídios pra abertura de um processo de tomamento e quando a gente pensa num órgão de nível estadual ou federal a quantidade de demandas é tanta que receber um pedido inconsistente realmente é muito mais fácil arquivar do que começar a empreender uma pesquisa e começar a empreender uma investigação com um tempo que não se tem porque já se tem outras referências já pombadas e de socorro né e puxando o PET que tá ali tentando responder esse ofício então acho que vale isso sabe começar a movimentar também a sua comunidade e no caso da recorrência da falta de ação dos poderes públicos é importante lembrar que tem o Ministério Público né o Ministério Público estadual tem promotorias essas promotorias podem ser acionadas pode dar um nível de polêmica local pode mas assim abrir uma representação que eu gosto ao invés de denúncia da palavra representação abrir uma representação e esclarecer suas preocupações olha só eu da comunidade junto com fulano ciclano temos preocupação com a preservação desse imóvel que não é tombado e a gente procurou o município não tivemos nenhuma resposta o imóvel tá se degradando tem risco de se perder a gente gostaria que fosse aberto um procedimento investigativo pra apurar o valor cultural desse imóvel e a eventual necessidade de sua preservação nesse formato muitos imóveis já foram protegidos no Brasil inteiro a atuação do Ministério Público em alguns lugares tem sido quase que crucial para através da abertura de um procedimento de investigação motivar os poderes públicos a colocar essas estruturas até da gestão compartilhada em andamento e muitas vezes acabam se formando daí conselhos municipais essas leis de preservação que o município não tinha leis de inventários e leis também de preservação a partir dos inventários e quem sabe a preservação final dessa referência que a comunidade valoriza não dá para menosprezar porque realmente a gente não tem estruturas de gestão muito sólidas no Brasil elas acabam não tendo continuidade agora a gente está no ano eleitoral a gente sabe que em janeiro do ano que vem grande parte dos municípios brasileiros não vão ter nenhuma pessoa trabalhando com cultura até que vão colocar alguém novo lá muitas vezes todos os arquivos tudo que foi produzido vai embora é apagado desaparece e entra uma nova equipe que não tem nenhuma pessoa nenhum servidor que dê continuidade para as ações e começa tudo do zero por mais bem-intencionados que sejam as pessoas talvez elas não tenham essa capacidade operacional de dar conta do recado então vale a pena para a comunidade buscar parceria também no Ministério Público ele tem sido realmente um grande apoiador da sociedade civil quando busca a preservação do patrimônio é e acho que cabe a gente também lembrar de universidades que também arquitetura história geografia são várias as áreas que se interessam por essas questões de entender o que é o patrimônio local não é porque vamos dizer assim a edificação X não recebeu um aval do governo que ela é patrimônio isso não quer dizer que ela não seja patrimônio eu gosto da frase que a Sônia Rampins geralmente fala de que o patrimônio é o nome que o técnico dá para aquilo que é o cotidiano do morador então quem dá esse status de importância histórica e cultural é o morador não é o técnico o técnico só vai registrar lá determinado nome né e pensando nesse alargamento aí do conceito de patrimônio né a gente do ICO Movimento Brasil realizou recentemente uma atividade de inventário participativo lá em Cachoeira São Félix na Bahia e a gente está ampliando então o número de bens de interesse histórico nesse no concurso que está acontecendo até o fim do mês levando em conta por exemplo pesquisas acadêmicas que a gente encontra que alguém da cidade pequenininha lá no interior do Ceará fez um levantamento indicando dez edificações importantes da sua cidade e aí então dentro do contexto do concurso a gente gostaria então de deixar um convite para tanto organizações conselhos e mesmo pessoas indivíduos que tenham grandes acervos relacionados ao patrimônio do Brasil seja da sua cidade seja de lugares que visitou e do período que for né não precisam ser fotos tiradas agora em 2024 caso vocês tenham esses acervos e queiram auxílio para fazer carregamento é só entrar em contato que a gente vai auxiliar as pessoas a carregarem e fica um convite também para o Jorge que eu imagino que você tem aí um acervo maravilhoso não só do Rio Grande do Sul mas para outros lugares onde você viajou e sem muitas delongas porque a gente já está na hora de encerrar mas eu acho que renderiam vários bate-papos de patrimônio sobre esses temas que a gente pincelou um pouquinho hoje eu queria te agradecer muito Jorge por topar participar dessa conversa te parabenizar pelo trabalho que você tem feito aí com o campanário que se tornou um espaço muito forte de conscientização de difusão dessas questões que a gente fala sobre patrimônio e eu deixo então um espacinho para você falar alguma consideração final do dia de hoje eu só tenho muito agradecer a Sandra e também ao Ike Movimento pelo convite e eu sei que já terminando mas dá um relatinho que eu acho que é importante para o contexto dessa live o meu envolvimento com patrimônio começou com fotografia foi assim que eu comecei com uma máquina da mão eu descobri numa viagem então que as fotos ficavam muito legais do patrimônio e eu comecei a passear aqui pela minha região e registrar os imóveis históricos então esse próprio processo de utilizar uma câmera para registrar esses lugares de interesse é um processo que aproxima muitas pessoas do patrimônio então eu parabenizo também a iniciativa por isso eu tenho certeza que às vezes por acaso porque gosta de foto a pessoa vai lá tem um negócio de foto ele vai lá fazer e com isso ela vai começar também a vivenciar mais esses centros históricos e o patrimônio da sua comunidade então isso é extremamente importante então agradeço muito também pelo convite para participar desse processo também ajudar a divulgar esse processo eu acho muito relevante muito obrigado também a todos que acompanharam obrigada Jorge aí eu quero agradecer também o apoio que a gente teve da equipe do WNB Marília e Henrique que ficaram aí também no chat respondendo dúvidas a presença de todos que vieram participar dessa conversa e então sigam o Campanário e o WIC Movimento Brasil para vocês saberem mais sobre atividades como essas obrigado Jorge aguardo vocês lá no Campanário também um abraço tchau 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 Obrigado.